Meus amores, você mais trabalho incrível lá no meu canal no YouTube, gente, você já vira uma torre na lavanderia pra aproveitar totalmente o espaço de um apartamento de 40 metros, então nós fizemos essa torre com micro-ondas, gente, nós fizemos esse aéreo com 45 de profundidade e uma sonora no lateral, gente, então vai lá no meu canal no YouTube, Priscila Pietro, te espero lá.